Saudações a todos vocês, membros do canal e a outras pessoas que vão entrar aqui para me acompanhar neste vídeo. Eu agradeço a sua atenção, continue aqui, fique até o fim. Se você não é membro do canal, se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos. Muito obrigado por você estar aqui, ok? Hoje eu vou tocar no assunto da comparação da congregação cristã com o tabernáculo judaico lá do Velho Testamento. Nós vemos claramente, numa comparação, que a congregação tentou imitar o tabernáculo judaico, entende? Nos seus utensílios de culto, ali tudo é sagrado da congregação, tudo é santo. A partitura dos inários é santo, os instrumentos são santos, os bancos são santos, o inário, a Bíblia é todo santo. Todos os utensílios de culto dentro da congregação, eles são santos, santificados. Vê-se que os inários da congregação não se pode nem jogar, sabe? Deixar o leu assim, se rasgam o inário, eles instruem as pessoas a queimar, queimar o inário, Bíblia velha, entendeu? Então é uma coisa que parte para a idolatria, né? Então tudo lá no templo era sagrado, não podia entrar outra pessoa que não fosse sacerdote. No público da congregação não pode subir para pregar outra pessoa que não seja um ancião todo poderoso sacerdote, entende? E assim tudo da congregação é santo, é o santo batismo, é o santo culto, são os santos conselhos, os santos funerais, as santas reuniões e daí para frente, né? Então é tudo santificado. Agora só uma coisa na congregação que não acontece igual acontecia no tabernáculo, né? Vê que interessante, né? Que se a congregação fosse uma cópia do tabernáculo, o que acontecia no templo deveria acontecer na congregação. As coisas sagradas, por exemplo, se o sacerdote estivesse em pecado, se o sacerdote não estivesse puro, não fosse lá, não se lavasse, não fizesse holocaustos para pedir perdão dos pecados, ele não podia entrar lá no santo dos santos e no tabernáculo não, porque ele era morto, fulminado na hora. Isso não acontece na congregação, né? O sacerdote, para entrar lá no tabernáculo, eles amarravam uma corda no pé dele e ele entrava. Então, se ele morresse lá dentro por algum pecado, porque era fulminado, irmão. Se o sacerdote entrasse no tabernáculo sem ordem de Deus ou impuro, ou fizesse alguma coisa lá dentro que não era para fazer, ele era fulminado na hora. Se alguém pusesse a mão na arca, era fulminado na hora. Então, aquilo lá era sagrado mesmo. Agora, veja bem, e os púlpitos da congregação? Acontece a mesma coisa que o tabernáculo? Imagina, se fosse uma cópia do tabernáculo, eu acredito, irmãos, que uma centena aí de pessoas que subissem no púlpito da congregação ia ser fulminado lá, hein? Então, é o seguinte, fizeram uma cópia do tabernáculo, mas não copiaram a santificação, a santidade para se entrar lá no tabernáculo, ok? Então, prestem atenção, reflitam sobre este vídeo. A congregação imitou o tabernáculo em tudo, menos na santificação, na santidade. Porque, se fosse para o tabernáculo, né? Se fosse para as pessoas que entravam impuras no tabernáculo morrer, eu não quero nem pensar no que poderia acontecer aí com a maioria dos anciãs, né? O que vocês acham disso? Fiquem na paz, gênesis avôs, voltem em breve.